Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que o cantor Silvano Salles abriu o jogo e falou toda a verdade sobre a música Zona de Perigo e tirou algumas dúvidas das pessoas, bem entender tudo que ele falou. Mas nesse vídeo é o conteúdo que eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, sem sombras de dúvidas, se tem uma música que está sendo bastante tocada na atualidade, é a faixa Zona de Perigo do cantor Léo Santana. Entre os meses de janeiro e fevereiro, sem sombras de dúvidas, a música tocou muito mais. Porém, no presente momento ela ainda continua tocando. Inclusive, a música Zona de Perigo foi eleita por diversas pessoas, inclusive por mim, como o hit do Carnaval do ano de 2023. Mas, na sua concepção, a música Zona de Perigo foi a música do Carnaval ou deixa eu botar meu boneco, deixa aqui embaixo nos comentários. Ah, tem uma questão aí que eu acho que os veículos de comunicação era para se juntar e voltar para a música do Carnaval somente um site. Aí tem vários sites que elegem um cantor, outro site elege outro cantor. Então, assim, fica aquela bagunça toda. Mas, enfim, a música Zona de Perigo, na voz de Léo Santana, sem sombras de dúvidas, foi a melhor interpretação. Porém, algumas pessoas começaram a falar que a música Zona de Perigo, na voz de Silvano Salles, sem ser Léo Santana, foi a melhor regravação. E isso deu o que falar. Inclusive, Léo Santana, ele cantou em cima do trio diversas vezes a música na versão de Silvano Salles do Arrocha, onde a galera gostou, gostou muito. Inclusive, também, Léo Santana levou Silvano Salles para cima do trio para cantar a música com ele. Eu achei isso muito interessante. E como vocês sabem, nesse último fim de semana, estava tendo o evento Arrocha aqui em São Paulo, com os cantores Afil Big Love, Pablo Silvano Salles e Tiago Aquino. E eu, Emerson Weasley, tive a oportunidade de ir em dois shows de Silvano Salles. E em um desses shows, eu consegui gravar uma entrevista com ele. Até agradecer ele pela oportunidade, porque quem me acompanha sabe muito bem que eu sempre estou trazendo o conteúdo dele aqui, porque eu gosto muito dele. Ele foi um cantor que eu passei minha infância toda escutando. Mas, enfim, rapaziada, e aí eu fiz essa pergunta a Silvano Salles. O que ele achava das pessoas eleger a música Zona de Perigo em sua voz como a melhor versão? E ele nos respondeu e eu achei muito interessante a resposta dele e resolvi mostrar aqui para vocês. Cara, eu acho que eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. A música Zona de Perigo estourou na voz de Léo Santana e foi a música do Carnaval. E aí eu acabei fazendo um vídeo falando que, poxa, Silvano Salles gravou a música. Teve um vídeo que eu fiz que bateu quase, está batendo quase um milhão de visualizações, velho. E como é que tu se sente vendo a música Zona de Perigo estourar na voz de Léo Santana e as pessoas eleger a tua versão como a melhor interpretação fora de Léo, velho? Depois de Léo, depois de Léo, é isso aí. Eu fiquei super feliz, a música, como você falou, foi a música do Carnaval e eu estou apostando bastante, Emerson, nessa música, porém numa rocha, agora no São João. A galera já começou a repostar ela em minha voz, né? Inclusive fizemos um show lá no CTN ontem, gravamos um trechinho, né? A produção gravou um trechinho do vídeo e aí postamos hoje e já estamos recebendo uma repercussão muito boa. Então estamos apostando 100% Zona de Perigo agora no São João, porém, a versão Silvano Salles, claro. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Silvano Salles respondendo a dúvida das pessoas e falando o que ele acha quando as pessoas falam que a música Zona de Perigo em sua voz foi a melhor versão, sem ser ali a de Léo Santana. Mas enfim, você achou a música na voz de Silvano Salles a melhor interpretação sem ser Léo Santana? Deixa aqui embaixo nos comentários. E outra coisa também que eu perguntei a Silvano Salles é sobre essa coisa que ele tem onde as pessoas falam, olha, se a música não ser regravada com Silvano Salles ela não será sucesso. Veja o que ele falou. Outra coisa também falando dessa questão de interpretação as pessoas falam que se a música não passar pela voz de Silvano Salles ela não vai ser sucesso. Como é que tu se sente ser um dos maiores intérpretes da música em si e principalmente do Arrocha? A galera gosta assim. Como é que tu se sente se a música não passar pela tua voz ela não vai ser sucesso? Isso pra mim é uma satisfação, uma alegria muito grande. Queria agradecer mais uma vez, primeiramente a Deus, depois a todos os meus fãs, a toda a minha equipe, a meu produtor, Kito Produções, a toda a família Silvano Salles, a todos os meus amigos, amigos, familiares, vocês também, você principalmente que está sempre postando algo meu nas redes sociais. Muito obrigado, Emerson. Eu queria dizer pra você que pra mim é uma satisfação também estar te conhecendo pessoalmente, né? Que você já vem divulgando várias coisas minhas há alguns anos atrás e hoje chegou o grande dia. Então eu quero agradecer, enfim, a todos, a todos os meus fãs, não só aqui de São Paulo, como de todo o Brasil, a galera da Bahia. Pois é, rapaziada, foi isso aí que Silvano Salles falou sobre essa questão. Fiquei muito feliz quando ele falou também que curtia meu trabalho e tudo mais. Essas coisas estão saindo, primeiramente, lá no meu Instagram, que é arroba emersonisla. E caso você não me segue lá, é só me seguir, o link está aqui na descrição. Mas, enfim, rapaziada, isso foi alguns cortes básicos da entrevista que eu fiz com Silvano Salles. Caso você queira ver a entrevista completa, é só ir aqui na descrição que o link está aqui pra entrevista. Muito bacana e vale muito a pena você conferir. Bom, gente, seu vídeo de hoje, muito obrigado e eu espero vocês a qualquer momento. Obrigado. 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 Obrigado.